Bom, estamos aqui essa semana, eu e o Cláudio Karsug para comentar alguns fatos do futebol brasileiro e enquanto lá fora tá morno, ainda não comentaremos nada, mas essa semana aqui o Karsug vai falar da seleção brasileira, desses dois amistosos aí nos Estados Unidos e da situação precária em que se encontra o Cruzeiro. Tudo bem Karsug? Tudo bem. Começando pela seleção brasileira, é claro que são amistosos caça-níque. Sem dúvida. Isso já era previsto no momento em que você vai e apresenta a tua seleção e o teu jogador mais representativo começa no banco. E só estar no banco porque é obrigado por contrato que ele jogue pelo menos um pouco. Se eu não pago aquilo que ficou combinado, então tudo isso tem que ser visto numa atmosfera, digamos, menos paixonal, mais tranquila. Sim. Dois jogos, não ganhou nenhum, empatou um, perdeu outro. No jogo mais importante, frente ao Peru, o Peru se deu o luxo de deixar de fora ser o melhor jogador, o Guerreiro, em função da decisão dos libertadores sul-americanos. Então, as várias competições de que participam, que são muito mais importantes que esses amistosos caça-níques. O Brasil até que jogou uns setenta minutos melhor, pressionou, criou uma outra oportunidade, teve um bom goleiro pela frente. Como tinha acontecido, o Galeza é um bom goleiro do Peru, uma equipe bem armada, uma equipe que sabe o que fazer, só que não tinha o homem de sua resolução final. Fazia toda a jogada, mas depois, na hora de tentar o gol, não tinha quem pudesse fazer. Assim, o empate pareceu o resultado mais provável, até que uma saída infeliz do goleiro brasileiro, um lance em que fica sempre a dúvida, foi o gol contra, não foi, foi bem o goleiro, foi o defensor que saiu mal, enfim, o resultado foi o Peru. Fez 1 a 0, toda a enxada lá que estava na cidade apresentando o jogo ficou absolutamente satisfeita. Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Mas é claro que, na minha opinião, deixando de lado esse aspecto financeiro, o Tite dá uma decisão que ele tem que tomar, vai para a direita ou para a esquerda. Ou ele quer o resultado imediato, então ainda tem que confiar nos veteranos, no Daniel Alves, nos demais jogadores. Ou então ele começa a trabalhar para o futuro, deixa esses jogadores de lado, olha, muito obrigado e tal. Só que, como seus substitutos, pelo menos pelo que se viu até aqui, não têm, pelo menos por enquanto, o mesmo nível, ele deve enfrentar críticas e deve enfrentar maus resultados. Vai querer fazer, só Deus sabe, eu não sei qual é o suporte por trás que o Tite realmente tem, que o Tite, é muito interessante, desenvolveu, sei que ele fez um curso específico para isso, a habilidade de falar sem dizer nada. Exatamente. O que é ótimo, porque se você responde as perguntas do jornalista, sim, não, de uma forma bem objetiva, você permite que sejam feitas no mesmo espaço de tempo, um número muito maior de perguntas e algumas podem ser embarações. E interpretações também. Interpretações. Se você fala bastante, não dizendo nada, você ocupa o lugar e todo mundo tem mais ou menos aquele tempo definido. Exatamente. Então, depois de um pouco, você consegue eliminar o perigo de perguntas às quais você não gostaria de responder. Mas, eu repito, a situação que eu vejo é essa. Eu não sei qual é e em que tamanho o respaldo que o Tite tem. É. O que vamos ver nos próximos meses, pela andada da carruagem, se começar a sair boatos de que Tite está, entre aspas, prestigiado, e aí, então, será o sinal de que as coisas vão mal e que tudo pode acontecer. Caso ao contrário, seria apenas um acidente de perguntas total. Você falou aí para o futuro, mas o futuro é bem imediato, não é, Carlos? É, o futuro é bem imediato, porque você tem que resolver. Se você quiser criar uma equipe visando a próxima Copa do Mundo, é agora em que ele não está trabalhando. Não pode esperar. Por outro lado, um exemplo emblemático que eu acho é o Daniel Alves. Quem é que você vai botar no lugar dele? Pois é, não tem, né? Mostrou que no lugar dele, por enquanto, ele ainda é o melhor. Então, aí tem que se resolver, saber o que quer fazer antes da vaca ir para o brejo. Porque depois não adianta mais. Depois você não consegue puxar mais para o brejo. Isso com relação à seleção brasileira. E por falar em vaca que vai para o brejo, você lembra do cruzeiro? Duas coisas. Vaca que vai para o brejo. Por falar em caça-níquel. O cruzeiro está sem um real. Exato. Eu fico com dó do Rogério Semi. Porque o Rogério Semi fez um belíssimo trabalho na Fortaleza. Ele foi chamado, na saída do Mano, para apagar o incêndio lá no cruzeiro. Só que ele encontrou um time de muita gente reclamando. Um time que está lá embaixo, na zona do rebaixamento. Complicadíssimo. E tem que abrir os olhos, porque não vai dizer, não sabe, time grande não desce. Desce. O time grande não desce, eventualmente vale para o Fluminense. Exatamente. E tem uma excelente equipe de advogados especializados que conseguem tirá-lo do abismo, mas os outros podem não ter. Sim. E lá no cruzeiro ele encontra então esse time mais ou menos cheio de problemas, de dúvidas, de discussões e encontra um clube que não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Quando você projeta uma temporada normal dentro de uma equipe bem organizada e um clube organizado financeiramente de forma correta, é você fazer um balancete prévio. Eu tenho X, Y, Z certos, que são os meus patrocinadores e eventualmente, se tudo for bem, se eu ganhar a competição do Rio das Ostras vão me dar Y, se eu ganhar aquela outra vão me dar X. Eu não posso pôr isso no balancete. Em qualquer sociedade anônima haver organizado. Se um diretor financeiro fizesse isso, no momento em que as coisas não dão certo, eu seria mandado embora por absoluta incompetência. Exatamente. E o que está acontecendo no cruzeiro? Ele fez uma ideia de orçamento com verbas aleatórias. Verbas que podem chegar, não podem. Isso não pode ser feito. Normalmente não chega. Normalmente não chega. Enfim, mesmo que chegue, você não pode botar num orçamento sério, racional e uma firma coerente algo que pode vir ou pode não vir. Claro. Então, eu acho que o cruzeiro deve ser eliminado do ponto de vista financeiro, do rol dos clubes bem organizados. É uma pena, mas a situação é essa. Pior é que não tem previsão, né? Não tem nenhuma previsão. E quem é que vai botar dinheiro lá? Pois é. A torcida está brava. Os patrocinadores estão de olho virado porque não é aquilo que esperava. Os dirigentes estão brigando entre si. Então, realmente, eu não sei o que vai dar. Muito complicado. Mesmo vamos aguardar os próximos lances aí, mas a coisa não vai ficar fácil não. Estamos no final do ano, Jó? É. Olha que... Tirar a vaca do brejo é complicado, não é só puxar pelo rabo. Não é não. Tem que ter um trator, pelo menos. Exatamente. Tá bom, Carlos. Mais alguma coisa hoje? É só isso. Repito, deixando de lado a brincadeira. É uma pena que um clube tão tradicional como o Cruzeiro se encontre nessa condição. Mas... Tinha que pensar antes, né? Exatamente. É, mas eu não terminei, não. Hoje eu tenho pra vocês o seguinte. Tá vendo esse livro aqui? É desse senhor que tá aqui do meu lado. São 50 anos do Carzug aqui no Brasil. E esse livro aqui você encontra, sabe aonde? Em www.carsug.com.br barra livro. Lá você tem todas as informações de como adquirir esse livro. O Carzug manda pra você autografado com seu nome e você fica sabendo da trajetória do Carzug, que é, na minha opinião, o maior jornalista de automobilismo e de futebol, os dois combinados, aqui no Brasil. E você vai ver muita história interessante aqui, muita história que você jamais imaginaria que tenha acontecido com o Carzug. E tem algumas histórias engraçadas, eu garanto. Tem sim, tem histórias muito boas. Você lê esse livro aqui rapidinho e ele serve pra dar de presente, inclusive. E... E é um excelente presente, é um custo muito bacana. Então, relembrando, é www.carsug.com.br barra livro. Lá você tem o valor, lá você tem o... Como você faz pra fazer o pedido e o custo do frete, tá bom? Então, a semana que vem a gente tá de volta e eu aguardo vocês. Não só eu, como o Carzug também. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto